O que é a natureza? Eles não sabem que também choramos Quilometragens nós adoramos Que fatal já tem o tempo Sente inteiro aqui por perto Entre nós não existe feriado A tua casa é distante, mas não liga Vire, vire, vire Nossas sombras não se deixam Mesmo sem luz brilhando Não precisamos ver Nossas acreditamos Dia, dia, o melhor desfrutamos O pior inventamos Quantas voltas que o mundo já deu para alguns Se fosses de mistura hoje eu estaria com o coração nas mãos Foram dentro que eu não te desejaria Às vezes penso que teu sangue é de ovelha Tens simpatia de floco Conforto que me dás me faz novo Sabes o meu Deus é logo Essa união é divina Let me sing Nossas sombras não se deixam Mesmo sem luz brilhando Não precisamos ver Mas acreditamos O melhor desfrutamos O pior inventamos Nossas sombras Não se deixam Mesmo ser luz Não precisamos ver Mas acreditamos O melhor desfrutamos O pior inventamos Foi só Foi só O outro e o together Foi só Foi só O outro e o together Nós vamos Rodelo El Amadori The King of Love